Hoje vamos fazer um dia preto e branco! Olá, meninos e meninas! Tudo bem com vocês, galerinha? Hoje eu trouxe quem aqui que vocês gostam tanto? O Sandy em Brocas! Sandy em Brocas! Galera, vocês estavam morrendo de saudade das rotinas, então Vico Baby chegou. Chegou com tudo, não é, Sandy em Brocas? É isso aí, hoje nós vamos arrasar em tudo. Vamos arrasar, porque hoje a gente vai fazer, gente, uma rotina de duas cores, que é preto e branco. E vai ser muito legal, uma vibe meio cruela, assim, sabe, dos... Meio mal, Mataz, né? É, eu gostei da ideia, o que você acha? Let's go! Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos começar pedindo pra galera se inscrever no canal, né? É isso aí, tem que deixar o like. A Vico Baby tem que bater 100 mil inscritos, pessoal, vamos! E vai ter um sorteio muito especial, você tá sabendo, Sandy em Brocas? Eu fiquei sabendo, mas conta mais. Vai ter um sorteio que, assim, eu não vou contar agora, só quando a gente bater 100 mil que eu vou contar. Então, beleza. Mas, assim, eu acho que vai ser muito bom o Sandy em Brocas. Eu também acho, hein, vou querer participar, hein? Sandy em Brocas, seguinte, coloco o carro, você vai colocar o carro preto e eu coloco o carro branco, pode ser? Ah, pode ser, boa ideia, boa ideia. Aí a gente vai fazer... Ai, o que aconteceu? Sandy em Brocas! Ô Sandy em Brocas! Meu carro branco, Vico Baby, meu Deus! Você bugou o negócio todo, sua linguiça! Vai colocar um carro branco? Vai colocar um carro branco? Vai colocar um carro aí, bonito! Você tá falando que o meu carro é feio? Não! É porque eu achei que você ia ficar com um diferente, não uma van! Nossa, você tá criticando o meu carro. Ai, Sandy em Brocas! Ó, gente, a gente vai montar um look muito top! E, ó, eu queria usar ideias, mas ideias vai ser muito complicadas. Então, depois eu faço nos shorts com ideias pra mostrar pra vocês, tá? Nos vídeos curtos. Vamos, Sandy em Brocas, para de me atropelar a sua linguiça! Ó, gente, olha como que ele é muito chato! Eu tô apenas brincando, eu vi isso daí. Ah, você é muito linguiça. Seguinte... Você quer uma linguiça? Vamos colocar cada uma a casa? Beleza, pode ser. E eu vou colocar a casa preta e você coloca a casa branca, já que a gente colocou os carros assim, tá? Tá, pode ser, pode ser. Qual casa a gente vai... Pode ser qualquer uma, né, assim, que a gente goste? Eu queria uma, Sandy em Brocas, que desse bastante pra realçar a cor, sabe? É porque, como é que a minha casa vai ser branca, então a minha não tem muito segredo. Pois é. Tá, eu acho que eu vou colocar essa daqui. Eu vou colocar a nova, viu, cobrei, pessoal? Tá bom, eu vou colocar uma que é nova também, mas não é a última. Mas pode colocar aí. A minha vai ser da cor preta e a sua na cor branca, beleza? É, isso aí. Vamos lá. Gente, eu adorei a casa nova, essa dali, viu? Mas é essa daqui. E essa daqui é pra prêmio e é minúscula. Tá, vou lá, vou colocar a cor na cor preta, legal. Tem vários traços pretos. E tem branco também. Ah, ficou muito grande, gente, Brocas. O meu tijolinho ficou todo branco também. Hã? Ficou muito legal, eu gostei. Eu não sei se tem como a gente decorar aqui na parte da frente com alguma coisa... Ah, tipo assim, tem esses flashes assim, ó. Não dá pra usar aqui, peraí. Que fica legal também. Deixa eu ver se eu consigo. Vou estacionar meu carro aqui, minha vãzinha. O que você acha? O que eu tô estacionando, minha vãzinha, cadê, cadê, cadê? Ah, fica legal esses fechos de luz. É, eu também acho... Ó, eu vou tentar só ver se no balão aqui tem algum assim que fique bonito. Deixa eu ver. Hum, acho que tem esse daí, mas tem um... Ah, um laranja. Não quero ver. Um laranjinha ali. Não, não vou tirar. Acho que não vai ter somente. Não, não tem problema, tudo bem. Mas eu gostei, acho que vai ficar com aquele negocinho ali. Deu um charmezinho, né, assim, de Brocas? Uhum, ficou um charme bonitinho. Vamos montar o look então, Cedrocas? Let's go. Gente, eu gosto de sempre montar ideias de looks, tá? Assim, eu adoro fazer coisa de look, de tudo mais. Não é, Cedroca, você foi pra cima ou foi pra baixo? Foi pra Cedrocas. Ah, tá, Cedroca fundiu. Do meu ladinho, pra gente mostrar pra galera seu look também, tá? Gente, eu tô ensinando o Cedrocas a montar look que ele ainda não sabe muito bem. Eu já sei montar sim, Vico Babeson, você que tem. Não, mas é que tipo assim, Cedroca, é que você é meio capinguinha. Não sou capinguinha. Mas eu te amo. Para, Vico Babeson, para. Ó, meu look, tá bonito, vai. Gente, eu tô tentando achar um cabelo que fique... Eu queria ver um de duas cores, tipo, preto e branco, pra ver se tem. Não sei se tem, galera. Será que tem? Nossa, ia ficar muito legal. Tem que dar uma olhada. Imagina se tivesse os dois... Eu acho que deve ter na loja do Roblox. Meu Deus, Cedroca, do céu. Você não gostou do meu cabelo? Nossa, você ficou muito lindo. Meu Deus. Obrigado. Tipo, o que eu achei seria assim, mas tipo, não é branco, é loiro. Eu queria um que fosse branco, entendeu? Ah, Vico Babes, eu gostei, tá, do meu look? Olha isso. Ah, eu não tô gostando do meu. Ah, do seu eu também não tô, mas tá tudo bem. O seu tá, tá, tá bom. Legal, só legal. Meu, tá incrível, Vico Babes. É, é, legal. Tá charmosinho. Charmosinho. Eu acho que eu vou usar esse daqui, ó. Porque tem um boné e tal. Meu Deus, cem de umbrocas do céu. E foi? Não, nada. Eu pensei um negocinho. Ah, tá. Vai, Vico Babes, vamos, vamos, coloca acessórios, não vai colocar nada. Esse daqui? Ó, gente, eu tô tentando ver um short, uma coisa assim. Ah, é, a calça fica tão linda. Deixa eu tentar ver agora uma blusa. Ó, eu coloquei um óclean, um óclean ficou top. Ai, gente, olha, o meu tá meio blé. Não gostei ainda, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu queria ver se eu achava uma jaqueta. Ah, acho que essa jaqueta vai ficar legal. Ai, gostei. Ou seja, de brocas, aí você trabalhou até o meu. É que foi sem querer. Sem brocas. Foi sem querer, Vico Babes. Tudo bem, eu te desculpo. Gente, já comentem também ideias aí que vocês querem que a gente faça. Porque, olha, a gente tá ficando muito estiloso, sem de brocas. Estiloso é pouco, Vico Babes. Estou ficando lindamente incrível. Eu achei que a gente não ia ficar tão bonito, mas a gente tá ficando. Esse estilo preto e branco. Olha aqui, olha essa bolsa aqui. Ai, ficou linda, amiga. Arrasei, não arrasei? Arrasou, amiga. Arrasou. Você tá perfeita. Obrigado. Vai, fazendo a dancinha também. Deixa o like. Galera, vamos então. Agora eu vou levar o Sandbox pra gente comer alguma coisinha, né, Sandbox? Avalinha aí, gente, os looks. A nota que vocês dão para os looks, para o meu e do Sandbox. O Sandbox eu até gostei. Mas o que é isso nas suas costas? Ah, você colocou a mochila. A mochila, Vico Babes. Já tá legal, véi. Vamos. Você quer ir com o meu carro? Não, acho que não. Nossa, levei um fora, assim. Acho que o meu carro vai dar um medo, assim. Sei lá, parece que tá meio... Me, me, me... Sequestrando. É, meio que isso que eu ia falar. Mas eu não queria falar, porque eu ficava com medo de manir meu vídeo. Mas tudo bem, já que você falou, né? Ah, o YouTube vai ser prazeroso conosco. E a gente vai comer o quê? Arroz e feijão preto? A gente vai, literalmente, ter que procurar alguma coisa pra gente comer. Porque... Branco ou preta? É, um dos dois, vai. Vamos entrar aqui, ver se a gente acha alguma coisa. Gente, eu acho que vai ser muito difícil. Eu não tô achando. Olha... Aqui, leite! Tem leite, mas eu ia falar o quê? Sabe o que também tem? O quê? Fala. Coca. Só que a coca, ela não é... Ela tinha preta, mas o refrigerante em si é preto. Ah, mas coca eu não quero. Coca faz mal pra saúde. Eu também não. Eu também não bebo coca. Eu prefiro leite. Também vai ter que ser leite. Leite é bom. Leite é bom. E água? A água é transparente, vale? Não, porque a gente tem que ser branco ou preto. Tem que ser um dos dois. E esse chocolatinho? Não, nada de chocolatinho que eu sei de brocas. Só um quadradinho? E ele é macon, não preto. Isso é tontinho, né? Mas um quadradinho, um quadradinho. Pode ser de brocas. Ó, gente. Tá bom. O que mais que a gente pode comer? Tô pensando aqui, sem de brocas. Será que tem alguma coisa na cafeteria? Hum, vamos dar uma obisão. Ou até mesmo no Los Pantos, lá no outro restaurante. Será que tem sem de brocas? A gente pode dar uma olhada. Eu tô achando que não tem. Não tem nada, gente. Mas que só tem cups marrons. Tipo assim, até tem café. Café vai. Aqui, ó. É verdade. Porque assim, eu não gosto de café, sem de brocas. E você? Eu também não. Eu não gosto de café, gente. Gente, vocês gostam de café? Eu e o sem de brocas, a gente não gosta. A gente toma leite com Nescau. É, a gente toma leite com Nescau. Qual que é melhor? Toddy ou Nescau? Eu prefiro Nescau. Mas vocês tomam mais leite com Nescau que o café. Eu acho que leite com Nescau, né, gente? Eu prefiro com Nescau. Eu gosto de Toddy também. Comigo não tem isso. Ai, sem de brocas, não achei nada aqui. Você acredita? Não tem nada? Nada. A gente vai desmaiar de fome. A gente já vai ficar todo capinguinho, ó. Vai ter que ser comida brasileira mesmo, que é arroz e feijão. Mas onde que a gente vai achar? Boa pergunta. Eu tô aqui vendo se eu acho, mas nem aqui tem. E se for na cafeteria da escola? Vamos lá ver. Não tem sem de brocas. Eu tô procurando até aqui. Não achei nada sem de brocas. Mas você foi na cafeteira da escola? Gente, esse desafio é muito difícil, pelo amor de Deus. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não tem assim de brocas. A gente tá muito lançado. Só tem coisas que já tinha no mercado. Nossa. Eu já sei. A gente pega uma pizza e torra ela. Até ela ficar preta. Comer comida queimada é isso que você tá falando, Vico Baby? É, porque aí ela vai ficar preta, porque ela vai ficar queimada. Que ideia ruim. Ah, eu mostro capiando. Que ele é preto e branco. Pelo menos isso. Aqui, a gente pode pintar. Será? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu gosto de pintar. Ah, meu Deus, tá. Vamos fazer alguma coisa sem de brocas? Tá, e daí você tem que tentar adivinhar. Eu não consigo ver, né, sem de brocas? Ah, você não consegue ver. Achei que você ia conseguir ver. Então, vê se você consegue ver o que eu fiz. Meu Deus do céu, que tristeza. Eu tô vendo você em um quadro branco. Não. Ó, gente, eu vou escrever uma coisa aqui, tá? Ah, não, mas eu não vou saber. É, você não vai saber. Ah, não, Vico Baby, se eu não gostei, vou ficar rodeando você. Depois você vai ver só no meu vídeo, tá? Ah, não, Vico Baby, se eu não quero ver agora, fala. Nossa, ficou lindo. Ai, tô até vendo, ela deve tá me zoando. Vem aí, o que que eu escrevi, hein? Ai, meu Deus, tô até vendo, gente. Tô até com medo. Eu acho que ficou muito bom. Eu tô com medo disso, gente. Acontece sem de brocas, mas não fique triste, venha. Ai, meu Deus do céu. Vai ter uma surpresinha para você se divertir. Tô até vendo, Vico Baby, tô até vendo. Tá, o desafio basicamente era pra ser 24 horas, mas eu esqueci disso também, sabe? Sem de brocas. E daí você esqueceu de marcar o horário. É, acontece, né? Acontece, né? Não se encerra nem uma coisa. É, você fica me imitando. Você que me imita. Você que é. Você que me imita. Acende em brocas, dois pontos zero. Acende em brocas, dois pontos zero. Viu, gente? Eu vi que o Baby é tontinho. O Sage Brocas é tontinho. Ó, Sage Brocas é o seguinte. Eu vou preparar uma coisa muito especial pra gente comer. Só que, tipo assim, não vai ter como ser dessa cor. Porque, tipo, senão a gente vai passar fome. A gente só tomou leite. Arroz e feijão. Mas não tem, tem de brocas. Então vamos ter que passar fome. Não, mas essa ideia sua não é boa. Não? Não. Me dá permissão. Eu não vou dar permissão, não. Você vai ficar mexendo no saco? Me dá permissão. Eu vou ver. Eu vou ver o que eu acho aqui pra fazer, tá? Mas você fica quietinho. Sabe o que eu acho que tem? Vou lá dar uma olhada. Já volto. Aonde, Sage Brocas? Já volto. Ai, o que eu achei também? Que legal. O quê? Vem cá. O quê? Uma bola de futebol. Dá pra enjogar. Dá pra enjogar? Você não faz balançar na minha casa não, hein, Sage Brocas. Vou quebrar tudo que essa bola de futebol vai tacando aqui nos quartos. Vai, Sage Brocas. Eu vou preparar alguma coisa pra gente. Eu vou colocar no micro-ondas pra dar uma torradinha. Só uma torradinha de leves? Só uma torradinha. É. Você não acha que é uma boa? Não sei não, hein, Vico Babeson. É porque tem Sage Brocas. A gente não tá tendo muita opção. O que a gente faz? Eu já achei. Achei. Eu consegui o que eu queria, Vico Babeson. Tô indo aí levar uma comida pra você que você vai adorar. Meu Deus do céu. Tô ansiosa, Sage Brocas. É surpresa. Coisa boa. É surpresa. É um presente pra Vico Babeson. Tô esperando, tô esperando, tô esperando, tô esperando, tô esperando, tô esperando. Tô chegando, hein? Vem, linguiça, vem. Anda, traz aqui. Cheguei, cheguei. Toma. Cadê? Não tô vendo. Sorvete! Mas, tipo, não é sorvete branco, né? Ah, o sorvete em si é, porque é vanila, é baunilha, quer dizer. Baunilha. Ah, tá bom, né, gente? É porque ele pegou um solzinho, né? Aí ele ficou um pouquinho mais bronzeado, não foi isso? É um sorvete de creme, mas é, deve ser da marca que é diferente. Mas, pra você, você não vai tomar o sorvete? Eu peguei. Ah, tá. É que eu já tinha pego também um pouquinho antes e agora vou tomar o segundo. Ah, vai ser tá muito fofinho. Muito obrigada, eu gostei. Ó, vamos ver aqui. Deixa eu ver, eu vou ter que fazer uma comidinha um pouquinho torrada, tudo bem? Ai, não, Vico Baby, você vai queimar tudo. Mas é só uma queimadinha. Ó, mas vai ser panqueca. Assim, aí você fala assim, ai, Vico Baby, não pode. Mas, gente, tá queimada. Cês não tão vendo, mas tá. É sério? Mas é que nem a comida da Vicky na vida real. Sempre tá queimada, gente. Isso é mentira, Vida, é só no jogo. Você falou comigo que era só no jogo. Ah, eu falei? Falou. Agora você tá falando pra mim que não. Você é de brocas. Não, eu esqueci. Esqueci, Vico Baby, só esqueci. Você falou que era só no jogo. Você falou que a minha comida tava muito boa ontem. Não, mas eu falei no jogo que tava boa, porque na vida real... Você mentiu pra mentir de brocas? Não, menti. Sua comida é maravilhosa. Os cachorros adoram. O quê? Nada não, nada não. O que você disse, Cindy Brocas? Nada não. Aí pegou uma arma preta ainda por cima, tava errada. É bom você comer pianinho. Come tudo caladinho. Mas Vico Baby, então... Sua linguinha. Anda. Calma aí, Vico Baby, você não calma. Calma o quê? Eu não tô calma, não. Eu tô bem nervosa. O que que é isso aqui, Cindy Brocudo? Nada não. É só pra mim me proteger, sabe? Aham. Por enquanto você vai passar de boa. Ufa. Por enquanto. Porque senão a coisa pro celular vai ficar ruim. Ah não, Vico Baby, então... Uhum. É. Bom, antes da gente finalizar o nosso dia, eu vou te levar pra dar uma relaxada, tá bom? Iba, tá bom, tá bom, tá bom. Vem comigo. Vai ser uma aventura um pouco diferente, me siga. Eu achei que eu queria... Vamos no seu carro, porque eu preciso levar o equipamento lá. Olha o que eu encontrei. O quê? É, eu me protegei de você, só que eu tava esperando. Como é que é? Nada não, nada não. Tirei já. Ah, eu entendi errado, você acredita? Não, deve ter sido o corretor. Vai ser de brocas. Vai pra praia. Pra praia. E pilota esse carro direito, hein, porque você é bem tontinho. Pode deixar, Vico Baby, você é um piloto muito bem. Nossa, que susto. Mas eu achei que você ia... Que susto! Eu só tava brincando, Vico Baby. Aham, você não faz isso não, porque isso é pro lado esquerdo. Vico Baby, eu sou profissional, eu conheço todos os andares. Aham, aham, aham. Aqui não é pro lado esquerdo não, é? Vai agora pro esquerdo. Não, pera. Eu acho que eu confundi, gente. Não era aqui não, era do lado da escola. Não, não tô entendendo. Relaxa que eu sei onde a gente tá indo. Ah, é verdade, verdade, verdade. Eu falei errado. Meu Deus do céu. Viu. Errei. Acontece, né, gente, Brocas? Acontece. Só eu que não erro mesmo, Vico Baby. Coitado de você. Sem de Brocas, a gente vai fazer uma coisa muito diferente e bem legal agora, pra gente dar aquela relaxada, porque a gente merece, né? Tô até vendo. É, a gente nunca fez, mas vamos lá. Pode parar aqui. A gente vai fazer um... Tipo, não é um acampamento, mas a gente veio... Pra o que, Sid Brocas? Pra o que? Não sei. Pra pescar. E me dá uma vara aí. Tô, pra você. Obrigada. Eu vou montar a fogueira, porque a gente vai se divertir. A gente tem que aproveitar pra pegar peixes. Sim, exatamente. Pra gente dar aquela relaxada, então, por isso que eu trouxe as coisas aqui. Esse aqui não vai ficar bom, não. Eu acho que vai ficar bem legal. O que você acha? Beleza, pode ser. Pode ser? Ó, coloquei a barraquinha. Só acho que eu vou ter que mudar isso aqui daqui. Colocar aqui. Hum, olha que top. Uou! Já vou até descansar um pouquinho. Eu vou colocar de noite pra gente aproveitar um pouquinho. Ai! Eu queimei meu bumbum! Pelo menos vai perto da água. Pegou pouco. Eu nem peguei, Sid Brocas. Agora você tá toda torrada. Olha pro lado bom. Como é que você pesca? Tem que clicar. Ah, que legal! Eu nunca tinha pescado. Você gostou? É bom, né? Pra dar uma relaxada. Uhum. Pra desestressar. Porque a Vico Baby me causa muito estresse. Como assim, vida? Não, foi o corretor de novo. Vico Baby, você acredita? Agora que a gente vai relaxar um pouquinho e curtir aqui. O Sid Broca embolou a minha vara pra todo lado. Você que tá embolando tudo, Vico Baby. Olha, claro o que aconteceu. E nem pra eu pegar o peixe. Meu Deus, Vico Baby. Ai, que caos. Gente, mas é isso. Eu vou dar uma relaxada. Eu e o Sid Broca. Eu espero que vocês tenham gostado. E se divertindo com a gente. Já comentem ideias aí de novos vídeos. Novas rotinas. O que vocês quiserem. Eu gostei demais. E você, Sid Brocas? Eu também adorei, gente. Então é isso, galerinha. Um mega beijo da Vico Baby e do Sid Broca. E fui!